Ilha Solteira, Rio Paraná, 17 de outubro de 2010. Ontem à tarde, o vento muito forte derrubou nove torres de transmissão a partir da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Ao fundo, a Ilha Solteira, Ilha Fluvial, que deu origem ao nome da cidade. Na outra margem, margem direita, o estado de Mato Grosso do Sul e a cidade de Selvíria. E as comportas da usina hidrelétrica abertas. E estamos próximo à terceira usina hidrelétrica do país. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.